Para o Brasil inteiro, Marcelo José. Obrigado. Eu preciso falar, eu preciso gritar para o mundo E te amo, você veio trazer emoção para valer E é por isso que me chamo, não precisa chorar Com você vou estar toda hora, a cada instante Você veio trazer minha paz, o amor constante Eu preciso lhe dizer, quero ser o seu prazer E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Eu preciso lhe dizer, quero ser o seu prazer E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Eu preciso falar, eu preciso gritar para o mundo E te amo, você veio trazer emoção para valer E é por isso que me chamo, não precisa chorar Com você vou estar toda hora, a cada instante Você veio trazer minha paz, o amor constante Eu preciso lhe dizer, quero ser o seu prazer E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Eu preciso lhe dizer, quero ser o seu prazer E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Eu preciso lhe dizer, quero ser o seu prazer E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Eu preciso lhe dizer, quero ser o seu prazer E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Eu preciso lhe dizer, quero ser o seu prazer E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Aô, Marcelo José! Obrigado, obrigado, Brasil! E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Eu preciso lhe dizer, quero ser o seu prazer E no meu coração bate esta emoção, precisando de você Obrigado.